Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. A Link não para de subir e vários questionamentos vêm aparecendo. Está esticada? Não vou comprar. 10 dólares. Está muito esticada? 12 dólares. Nossa, agora ela vai corrigir. 14 dólares. Vamos entender o que vem acontecendo, porque o apetite por a Chainlink vem aumentando à medida que a Grayscale, o Bitcoin Trust, atinge um prêmio de 200%. Vamos entender isso aí e entender também quais são os pontos importantes de trazer. Pontos importantes para vocês, pessoal, que numa tendência de alta, você nunca sabe onde o ativo vai chegar. Uma gestão de risco se faz importante dividindo a sua carteira. Isso é importante, isso é o básico. Muita gente vendeu a 10 e está recomprando a 12. Aí vai achar que a 14 é o topo, vai vender e ele vai bater 20 e vai recomprar mais caro. Já teve vários estudos mostrando que pessoa que fica comprando e vendendo, comprando, vendendo, comprando e vendendo acaba perdendo muito da alta. Claro que cada um tem a sua estratégia. É importante a gente entender, mas é importante você entender qual o alvo que você quer. Sabe por quê? Uma hora você vai vender ela a 7 dólares, 10 dólares, que ela saiu de uma lateralização, ela vai bater 40 dólares e você vai ter vendido a 20. Vai ficar com aquela dor de corno de ter vendido. Vai comprar mais caro e aí os problemas começam. Então se inscreva no canal, deixa seu like e, é claro, vem para a nossa família aqui entender tudo o que vem acontecendo no mundo das criptomoedas. Pessoal, como sempre, começamos mais um dia. O apetite por Link aumenta após Grayscale Chainlink Trust atingir prêmio de 200%. Matéria de caça gostombo criptofácil. O Grayscale Chainlink Trust, conhecido como GLNK, tem registrado um prêmio de 200% em comparação com os preços atuais no mercado Link. Ou seja, a GLNK teve uma notável ascensão de quase 100% na última semana, encerrando a segunda-feira em 39 dólares, em comparação aos 21 dólares em 31 de outubro. Vale destacar que o preço da Link mais do que dobrou nas últimas três semanas em meio à recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas, saindo de uma lateralização importante, onde muitos achavam que 5 dólares era caro, 7 dólares ela ia voltar. Ficou nessa lateralização e eu fiz vídeo trazendo para vocês. Mostrando aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui só para vocês entenderem. Eu fiz um estudo aqui, eu quero trazer para vocês, que eu acho importante mostrar para vocês. Vamos pegar a ferramenta aqui do quê? De data, tá bom? Quem entrou na Chainlink aqui desde maio, pessoal, aguentou uma lateralização de exatamente 488 dias. 488 dias. Onde ela consolidou o fundo e toda vez que ela tocava no topo aqui, entre 7,65 e 4 dólares e pouquinho, 5 dólares e 65, ela retraía. Ela está muito perto do topo histórico. Aí eu te pergunto, o hold se faz importante entender os pontos de acumulação. Por quê? Quem acumulou aqui em 5, vendeu em 8, falou, cara, já quase deu 100%. Um ponto importante aqui, só vou mostrar para vocês. Quem comprou a Chainlink aqui nesse fundo, bateu quanto? 4,80. Vamos dizer que o cara comprou a 5. Ele vendeu aqui a 10, tudo, né? Porque ele tem que pôr o dinheiro dele no bolso. Aqui, ó, vendeu a 9,60, 10. A Chainlink está a 14, podendo renovar topo histórico. Antes do BTC. Se eu tirar essas linhas aqui, a gente vai entender que a Chainlink hoje está próxima, pessoal, de chegar no topo histórico a quanto? Míseros, 156%, mas quanto ela já subiu? Vamos entender aqui. Ah, mas no Taming Bull ela está subindo, pessoal. Mercado de alta. Ela tem que só jogar mais 149% para chegar no topo histórico. O mercado de alta, vocês têm que entender que ele pode estar rompendo esse topo e varando embora. Quem comprou Chainlink aqui, 43, vendeu a 3 dólares, nossa, fez um lucro do caramba. Aí eu gosto de trazer essa informação para vocês, por quê? Se você tem que ter na sua carteira, o que você vai fazer trade, o que é swing trade, o que é day trade, o que é teu hold. Cara, você pode dividir. Ah, eu tenho medo de altcoins ser muito volátil. Beleza, pega os 100%, separa 20% para hold. E eu vou provar para vocês que esse 20% vai valer muito mais a pena. Os 80% é trade. Faz teu trade. Faz a tua grana. Põe no bolso. Por quê? O cara que vendeu 80% da link a 3 dólares, hoje, se a gente puxar uma caixa de ferramenta aqui, ah, mas foi no topo e voltou. Beleza? Mas agora, ele tem 348%, ou seja, fez três vezes o valor. Aquele valor que era 20% se tornou 60%. O cara que segurou e vendeu perto do topo fez 1.000%. A gente tem que entender que o hold é algo importante e o gerenciamento é tudo. Você poderia ter vendido 100% a 3 dólares. E o que vai acontecer? Ele fica naquela coisa compra, vende, compra, vende, compra, vende. O importante é você entender o ativo que você está entrando e ver as projeções. Acreditar na sua tese de investimento, mesmo que ela dê errado, uma hora ela pode dar certo. Criar uma tese de investimento é importante porque agora o cara que vendeu a 10 dólares está recomprando o link. Quando ele recompra o link, vamos para o semanal, vou mostrar para vocês novamente. Estou vendo esses pumps aqui da Chainlink? Essas barras aqui? É cara arrependido que vendeu aqui. Ela rompeu esse topo aqui. O cara veio, comprou aqui. 9 dólares e 58 faz o preço subir. Mas se a gente trabalhar só com suporte e resistência, não precisa de muito, pessoal. Não precisa de muito. Isso aqui é a resistência mais importante da link. Essa região aqui. Tanto que ela bateu o preço e voltou. Tudo bem. Onde que ela pode retornar? Cara, pode retornar aqui. 12 dólares. A gente abaixa para o diário. O que eu vou fazer? Eu quero ver uma movimentação. Esse triângulo aqui de alta era o que o BTC fez. Está fazendo. Se você colocar, você vai ver que ele fez um movimentinho aqui interessante. Eu gosto de traçar sempre aqui. Essa regiãozinha dele aqui onde teve vários toques que ela fez o quê? Ela acumulou. Isso aqui foi um ponto de compra. Então, agora, o que eu preciso esperar? Vamos voltar aqui para o gráfico de uma semana que fica mais fácil eu mostrar para vocês. Porque você acha que o preço está esticado, pessoal? Mas acontece que a gente não sabe. Agora, não é o momento ideal de você comprar batendo essa resistência. É básico. Eu esperaria ela fazer esse rompimento, voltar, retestar e fazer um pivô maior. Beleza. Só que, pessoal, muitas pessoas acreditam que a Tielink no próximo ciclo de alta porque isso aqui não é o ciclo de alta. Isso aqui não é uma altcoincisa ainda. Não entramos em uma altcoincisa declarada. Simplesmente o mercado respondendo igual aos outros ciclos onde ele puxa, faz uma correção, pode ter uma correção e voltar a subir. Ah, se você ficar vendendo, subindo, você nunca vai ser o cara que vai acertar o topo e nunca vai ser o cara que vai acertar o fundo. Quem fala que acertou o topo, acertou o fundo, acaba se ferrando. Então, o que é a proposta? Cada um tem o seu investimento, cada um tem a sua análise. É entender qual é o movimento do ciclo. Se eu acredito que a Tielink pode estar chegando a 300 dólares, eu comprei ela nessa lateralização, meu preço médio está aqui, meu preço médio da Tielink está a 6,50 dólares. Eu não vou vendê-la agora. Mas a Mauri foi para 14, 15 dólares. Tudo bem. Se ela subir, vamos deixar ela subindo. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na minha vida para trazer mais saldo para dentro do mercado e ter o poder de comprar mais link caso ela caia. Porque a minha projeção é Tielink arrompendo no mínimo o topo aqui. Como eu sei disso? As notícias. Grayscale, ETF, atualizações de Tielink, projeto andando, sendo o maior protocolo de interabilidade, RWA. Então se eu ficar sardinhando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando toda hora, eu fico louco e acabo minando os meus tokens. Faça uma gestão, separa o que é hold 20%, 10% que te agrada, vende 90%, mas sempre carregue 10% porque pode virar após esse 10%? Pode. Esses 90% pode te dar o lucro. Você carregar esses 10% e esses 10%, como eu mostrei para vocês, o mercado sobe 50%, 500%, faz 5x, esse que era um 10% e vira 80%, 90%, sem você voltar a lucrar. Porque a discreprância aqui dessas notícias, olha para você ver, foi observada pela primeira vez pelo financiador popular da Chainlink, conhecido como Chainlink God, que destacou que o trânsito da Gayscale não são resgatados. Vamos entender. Isso essencialmente implica que eles representam um porta de sentido único e não podem ser arbitrados eficientemente contra o mercado à vista, apesar da tentativa da gestora de ativos de converter seu produto GBTC em um ETF resgatado. Chainlink em alta, ela observou embora o ativo total gerido ao do GLNK seja de apenas cerca de 4 milhões, é interessante ver a crescente demanda por um produto voltado para investidores institucionais. Por isso que o mercado vem acelerando. Notícias, rumores, que daqui a 7 dias o ETF de Bitcoin pode ser aprovado. Se ele não for aprovado, vamos ter uma correção do mercado. Aí eu te pergunto, você vai correr para estar vendendo seus ativos, sabendo que esse não é o movimento correto de você estar fazendo agora, dependendo da sua estratégia. A minha não é. A minha é ter pontos de correção, comprar, acumular mais, para tentar o quê? Pegar uma próxima alta numa próxima bull, porque de verdade, pessoal, isso aqui não é uma altcoin season. É uma mini altcoin season. E nesse momento, você pode usar o DeFi, colocar os seus tokens para gerar uma renda, uma pool de liquidez, aproveitar esse movimento, não desfazer e esperar ter um movimento mais alto. Claro, você pode dar ruim, pode ser que dê, mas você tem que ter uma gestão. A ascensão mensal da Link de mais de 85% tem diversos fatores em jogo. Em primeiro lugar, os saldos diferentes de zero de Link dispararam sugerindo um aumento na atividade na blockchain. A acumulação de baleias também parece ser sólida, como uma entidade comprando 312,901 mil Link. De acordo com o blockchain, a baleia em questão comprou mais de 3,81 milhões em tokens Link nessa semana. Se ele comprou nessa semana, ele comprou fora do rompimento. E você acha que essas baleias vão ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo? Aí a grande questão que sempre vem é falar assim, nossa, mas eles têm muito dinheiro. Mas tem uma coisa que eu aprendi, pessoal, desde quando eu estou no mercado cripto, é entender os movimentos de mercado. É nadar como uma baleia sem ser uma baleia. Fazer meu gerenciamento, carregar bons ativos, fazer um estudo do protocolo, porque quando tem correção, eu consigo entender o porquê dessa correção. Nem que você não vá acertar, mas uma hora você acerta, confia em mim, faça sua gestão. Tido como novo padrão ouro, para interoperabilidade, já que a Chainlink é o protocolo mais importante entre cadeias, o CCP foi lançado no mainnet, early access em julho e foi incorporado em redes com etéreo, polio em avalanche, polio em optimismo, árbitro em base. Então só por aí você vê que tem valor. Sendo assim, eu quero ter mais Chainlink. Eu não quero estar vendendo ela a 14, mesmo que ela volta a 5, porque eu acredito que ela pode subir mais, ela pode me entregar mais. Meu pensamento, tá bom? Então o que eu faço? Eu coloco ela para render numa pool de liquidez e vou comprando Chainlink. Por quê? O pessoal pensa que... Tem dois pontos importantes. Quando você faz hold na carteira e deixa o ativo separado, tudo bem você vender. Agora, quando você pega esse hold, traz para o monoswap, monta uma pool de liquidez entre link e etéreo e o rendimento que eu tenho, que é o rendimento que eu ganhei, eu compro mais Chainlink, aumento o meu portfólio, quando eu faço isso, meu preço médio cai. Às vezes a Chainlink tem tanto pump, tá dando tanta taxa, que eu comprei tanta Chainlink que o meu preço médio que era 10, cai para 8. Aí eu caio mais um pouquinho, cai para 7,50, 7,60. Por quê? O rendimento das pools vai te dando mais gás, mais área, mais gordura para você trabalhar. Então quando o ativo cai, as pessoas pensam que você está tendo prejuízo, que o teu hold foi errado, mas a verdade é que meu hold não está na carteira, parado. Meu hold está dentro de uma pool de liquidez me dando taxa, a taxa me dá mais Chainlink e o Chainlink meu preço médio cai. Isso para Chainlink, para vários outros ativos porque eu entendo que tem valor. Estou holdando bons ativos? Claro, eu não vou holdar uma Shibo, uma Doge, uma XRP, cada um faz o que gosta, mas eu gosto de holdar ativos que eu consigo ver uma utilidade, mais do que carregar ele na minha carteira e eu coloco ele para trabalhar para mim. Na carteira ele está parado, ele pode explodir, tudo bem, mas quando eu trago para a carteira, consigo rentabilizar e a rentabilização, eu tenho um portfólio completo que vocês têm no curso do University of the Fire, é só escanear e entrar e vocês têm a mentoria e você vai comprando mais valores, o meu preço médio, que por exemplo, hoje está R$6,50, R$6,60, com as pools que eu estou montando, com essa valorização que eu ganhei que está com range largo, eu consigo trazer meu preço mais para baixo, então mesmo que ele volte para esse canal, para mim é sinal de mais compra, porque isso aqui indica para a gente que é um fundo. Logo, eu acredito que a Chainlink, mesmo que ela retrai, ela vai se segurar nesse ponto aqui. Então mesmo que ela caia, pessoal, nessa linha azul de R$7,79, está acima do meu preço médio e eu posso estar comprando mais, porque com certeza ela vai ter correção. Quais pontos? Tem pontos de suporte aqui, isso que eu estou no mensal, está bem longo, minhas análises eu gosto de fazer bem longo, pessoal, porque eu não fico fazendo day trade, não, não gosto, está bom, de ficar comprando, vendendo. Então para mim aqui é um suporte que eu vou estar de olho para comprar Chainlink a R$11, depois tem outro suporte aqui, R$9,98. Isso aqui na verdade, pessoal, não é deixar dinheiro na mesa. Isso aqui é tática de investimento para longo prazo, cada um tem a sua. Mas se você compra em pontos estratégicos, tem na tua mão o gerenciamento e o mercado cripto está rentabilizando que você está ganhando aqui fora, trabalhando R$9,99 numa empresa e você traz dinheiro, você está criando uma tese para o longo prazo. Então o cara que comprou aqui a R$0,41 e vendeu com R$1,50 está chorando porque ela bateu R$1,52 e o investidor é eterno arrependido. Então isso que é importante. A rede global de mensagens financeiros Swift também anunciou com sucesso a realização de uma série de testes de interoperabilidade blockchain com várias instituições financeiras. Eu trouxe vídeo para vocês onde eles estão usando a Chainlink e não estão usando o XRP. Não estão usando o sistema Ripple, não estão usando o token XRP. Estão usando o Chainlink como SIT, SIX, Digital Exchange, SDX, BNP, Powerbus, BNI, o Mellon usando todo o protocolo. Então são essas notícias aqui que trazem a informação para você consolidar e levar para mais longe. O CCP também está sendo usado para a troca de valores nos testes da moeda digital do Banco Central de Hong Kong e a CBDC. Com esse desenvolvimento, o link continua a mostrar sua resiliência e atraindo a atenção de crescente dos investidores institucionais. ponto importante. Crie suas teses. Nenhuma tese é errada. Se para você comprar e vender é interessante, se para você fazer hold é interessante, o que eu peço a vocês é entenderem qual o preço médio de vocês. Porque mesmo que, igual eu comentei com vocês, mesmo se eu não tivesse feito nada, só vou dar e comprar de R$6,57 e eu tenho mais caixa, eu poderia comprar aqui. Poderia ir fazendo umas compras. Porque em tendência de alta, todo mundo é fácil vender. quando o mercado cai e tem correções desse jeito, R$38,00 para R$5,00 as coisas mudam de figura. Aí isso aqui se torna um hold forçado. Aí aqui você vai rodar não porque você tem estratégia, porque o preço derreteu. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Às vezes as pessoas não entendem alguns movimentos do mercado e acaba ficando para trás. A única preocupação que eu tenho para vocês é que quando chega mercado de altas como esse, fica difícil você entender. Por quê? Você está na ganância e fala, cara, vai subir mais aqui. Não, vai subir mais. Vai subir mais. Aí você não vende. Aí quando cai, você quer vender. Por isso que muitas vezes você reforça, criando a sua tese, cria uma carteira, 20% você vai levar até ela tentar chegar no topo histórico. 80% vou vendendo. Quando você faz esse gerenciamento, os 80% dão um lucro tão legal para você que você consegue carregar os 20%. mas o que eu friso é você ter sua carteira bem definida porque a Chainlink pode entregar muito. Tem gringo falando dela bater 300 dólares. Então, se o cara pode bater 300 dólares eu quero trabalhar mais e ter Chainlink porque eu acredito no projeto. Tá bom? Então, pessoal, tem um curso para dar suporte para vocês, mentoria, seminais, tudo o que vocês precisam para quê? Para poder ter suporte e chegar mais longe. Aqui no canal nós estamos aqui para isso. Tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like e eu sempre estou por aqui trazendo informações para vocês. Contem com a gente aqui para te levar a informação e direcionamento caso você precise. É claro, todo mundo sem a sua tese de investimento fiscando se você acredita que o mais importante é você ter o que você acredita. Afinal de contas, isso aqui não é conselho financeiro. Só pelas discussões que trazemos no mercado cripto para entender as movimentações. Beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.